Ah, galerinha, mais um macetinho importante aí, ó Quando você estiver encostando na carreta lá, ó Se estiver atrás de um outro caminhão, um outro obstáculo, uma carreta Eu gosto, eu sempre me bazio pela sombra Vocês estão vendo lá a sombra da carreta lá, ó, no chão? Olha lá, você vai se aproximando, ó Deixa eu soltar o freio aqui Olha lá, você vai se aproximando, ó, certo? Vai olhando pra você ver lá, ó Aí quando você vê que vai escurecendo lá, ó Aí você perceber que deu na hora de você parar Deixa eu virar ela bem aqui Já vai dar de vocês de novo Esse macetinho aí é coisa de antigão, ó Vocês estão vendo a sombra lá no chão, ó Tá vendo, ó, vocês vão ver Quando vai estreitando a sombra, ó Olha lá, ó Quando você vê que a sombra tá bem pertinho, ó Você para Não precisa ninguém dar sinal pra você Ó, vem mais, ó Dá pra ir mais um pouquinho, ó Vocês vão olhar bem que vai fechando o clareão da sombra lá, ó Olha lá, tá vendo? Ó Macetinho, ó lá Opa, viu? Ó Tá vendo? Ó Pode ir lá que tá 50 centímetros ou mais Da carreta traseira Beleza? Gostaram de macetinha? Ó